Lá, 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 lá U, 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 S, S, TET Dentro da Revoque Prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê tá fora Se se faz de santa, mas eu sei que cê tá fora Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curte na noite, toda quase a rua A gente interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na Evo, que eu vou te levar por lá A galera vai postar no Instagram, se não pegar com os meus contratos Vamos viver o momento, fuder o teu do tempo, se eu tá aqui do teu macete Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Scobar Dentro da rebola Tocando o Scobar, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz história E aí DJ Escobar Faixa preta da cutaria É ele mesmo, máximo respeito